Bom dia, quase boa tarde. Eu estou aqui tentando salvar o que sobrou da minha caliagênia. Eu estava lendo e olhei para o vaso e eu digo, está estranha aquela planta. Está estranha, tem alguma coisa estranha nela. Aí eu cheguei mais perto, olha isso, gente. Olha o estado das folhas. A maioria apodreceu, o tronco apodreceu. Está todo, apodreceu todinho, olha ali. Olha as raízes, estava linda, mas quando eu olhei a planta se desmanchou. Sobrou isso aqui, o miolinho, o miolo e algumas folhinhas. Então o que eu vou fazer? Já furei uma garrafa, vou botar aqui na garrafa, que a garrafa pet é salvadora. Então eu vou botar esse miolinho para ver se eu consigo salvar. Ah, é tão linda, né? Mas que juderia. Então é isso. Ficou assim, olha. As folhinhas eu deixei aqui dentro, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou deixar aqui em cima da mesa, porque eu não queria, eu queria pendurar, mas se eu botar direto no sol, acho que não vai ficar legal. Então eu vou deixar aqui onde ela pega sol, pode ver que tem um sombreado, né? E está bem seco o substrato. Onde eu coloquei as folhinhas está bem seco. Essa parte de baixo está mais úmida, mas aqui de cima que eu botei bem sequinho. Então agora vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que há chance de, pelo menos uma ou duas folhinhas brotarem. Eu não sei se ela brota por folhinho, mas eu acho que brota sim, porque é equeveria, né? Eu acho que dá a chance. Então já vi que é daquelas que tu piscou, a planta se desmancha, né? É muito linda, mas pelo jeito dá trabalho. Então por enquanto é isso. Oi gente, boa tarde. No começo do vídeo eu te mostro o céu lindo, a minha calha-genta se desmanchando, e no vídeo anterior eu falei sobre o não comer farinha, né? Ou os brancos, né? Farinha, açúcar, sal, né? E aqui eu vou te mostrar, ó. Essa aqui é o meu almoço, ó. Tem legumes, eu ainda como frango, porque eu não como carne vermelha, eu não como porco, eu não como embutido. E ainda tenho frango. Então aqui eu tenho couve-flor, brócolis, repolho, uma cebola, pimentão amarelo, frango, bastante tempero, e eu posso comer creme de leite. Então um creme de leite pequenininho, eu uso tipo duas, três partes, eu divido em três vezes, né? Então eu tô deixando secar, então eu vou botar um creme de leite aqui, e salpicar um pouquinho de queijo, porque eu uso muito pouco sal. E aqui, ó, é o meu pão, o meu bolo, com as farinhas que eu falei que eu posso usar. Aqui tem farinha de aveia, farinha de amendoim, um pouquinho de maizena, ou amido de milho, botei chia, botei uma banana, canela, acho que foi isso, um pouquinho de leite de coco, que eu também posso usar moderadamente, um pouquinho de leite, fermento. E agora eu vou levar pro forno. E aí depois quando ele ficar pronto, eu venho te mostrar ele prontinho. Ó, o bolo ficou pronto, ele sempre dá essa murchadinha, né? Porque não tem farinha de trigo. Eu vou virar ele aqui, tá? Já tá bem friozinho. E aí, com a mão só, sai muito fácil. A minha forma é velha, mas ela é muito boa. Olha que lindo que ficou. Muito lindo, tá muito cheiroso. Deixa eu cortar uma fatia pra te mostrar. Deixa eu ver se eu tenho faca aqui. Peraí. Eu já aproveito e já faço de sobremesa. Deixa eu pegar um pedacinho, ó. Deixa eu te mostrar como é que fica. Ele é um bolo úmido, né? Sempre vai ficar um bolo úmido, porque ele não tem farinha. Farinha de trigo. Ó, opa. Ó. Mas é um bolo bem fofinho, tá vendo? Olha, cheiroso, fica bem gostoso. É o que eu tenho feito de pão pra mim, de bolo. Ontem eu fiz pãozinho de queijo, que eu posso comer, mas não posso exagerar. Então, fiz pra mim e pro Wagner. Eu mesma faço a mão assim, bem simplesinho. De manhã, hoje eu também fiz, acho que fiz quatro, cinco pãezinhos de queijo, pra eu tomar café de manhã. E agora fiz esse bolo. Como ele não tem conservante nenhum, eu não posso deixar ele muito tempo, sabe? Não posso ficar. Então, eu divido pra comer. Como de tarde, às vezes faço uma sobremesa, igual eu comi um pedacinho como sobremesa, pro café da manhã, uns dois, três dias no máximo, eu tenho que consumir. E não é uma fatia grande, tá vendo? É um pãozinho pequenininho, deve ter o quê? Cinco, cem, uns sete centímetros, eu acho, de fatia. Não é aquelas fatias, né? Mas tá bem bom, fica bem gostoso. E vamos esperar o resultado da conversa com a outra médica, pra ver se eu vou poder voltar a comer ou não. Por enquanto, eu tô nesse caminho. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, e que tu te inspire. Deixa aí nos teus comentários o que tu achou de tudo isso que eu já te falei, tanto do vídeo anterior, quanto esse vídeo. Fiquem com Deus, se cuidem, beijo, beijo. Tchau. Tchau.